A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é Maria Hill para todos os Vingadores. Avancem para a fortaleza. Confirmado, o Strucker está lá dentro. Retenham os Vingadores. Tregue-os! 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 Tchau, tchau. 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 Não permita a passagem dele. Temos que proteger a fortaleza. Tchau. 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 Eu aceito sua rendição. Tchau. 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 Não vão dar trégua. Melhor usar a vala para atravessar. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhor, a cidade está sob ataque. Sabemos que o Strucker não se preocupa com baixas civis. Envie a Legião de Ferro. Este quadrante não é seguro. Por favor, afastem-se. E eu sou aqui para ajudá-lo. Por favor, afastem-se. E eu sou aqui para ajudar. Quem deu ordem para atacar? O Strucker são os Vingadores. Eles devem estar atrás do Cedro. Nós não cederemos. Os americanos mandaram esse circo de horrores para nos testar. Devolveremos os corpos deles em sacos. Sem rendição. Sem rendição. Eu vou me render. Se dermos as armas aos Vingadores, talvez não notem o que estamos. Mas os gêmeos não estão prontos para assumir. Não, não. Quero dizer, os gêmeos. Por essa você não esperava. Clint! O aprimorado. Ele é um burrão. O Clint está muito ferido, pessoal. Temos que recuar. Posso levar o Barton para o chato. Quanto antes partimos, melhor. Você e Struck, o Cedro. Entendido. Estou me aproximando. Outra marchada, pessoal. Struck, na escuta? Detectamos muitas ameaças voadoras sobre a Fortaleza. Temos que eliminá-las para o Capitão Rogers achar uma forma de entrar. Isso. Isso. Tchau, tchau. 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 É mais fácil do que parece. Tchau. 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 O que aconteceu com os altos? 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 Obrigado.